Ó, um homem se envolveu numa confusão, tentou fugir da abordagem, acabou preso em flagrante, pô, tá bêbado no volante. Wagner Rodrigues, comandante da Romulo. Wagner, que bom receber você logo na segunda-feira. Você tá bom, meu amigo? Olá, Silvio. Boa tarde. Boa tarde a todos os assistentes. Uma satisfação imensa falar contigo. Nossa, essa ação é minha. Irmão, o cara fugiu dos seis? Pois é, uma confusão ali no Jardim Atlântico. Nós fomos chamados pra ver a situação. Esse indivíduo aí estava passando pelo local, acabou se envolvendo também. Tentativa de abordagem, ele tentou fugir, resistiu, acabou preso, levado à central de flagrante, constatado aí a questão da embriaguez, Silvio. Não quis fazer o teste do bafômetro, mas graças a Deus nós temos aí um adendo na lei que não precisa mais, que tenha obrigatoriamente o teste do bafômetro pra constatar a embriaguez. O próprio agente que faz a abordagem, tem sinais ali claros, leva-se à delegacia, o delegado também faz essa checagem. E no próprio IML pra constatar a embriaguez e estar autuando essas pessoas, né? Nós temos visto aí um número aumentando de acidentes, inclusive com vítimas fatais. Nós sabemos que a mistura de álcool e volante acaba colaborando pra que esses acidentes sejam cada dia constantes e graves, né? Causando mortes e inocentes. Ele ficou preso ou você não sabe dessa informação? Ficou, estávamos lá. Ele ficou preso sem direito à fiança, até porque, junto ao crime de embriaguez, com desobediência também e resistência, ele ficou à disposição da justiça pra passar pela audiência de custódia. Se vê, eu até conversei com você o ano passado sobre isso, a gente falou muito sobre essas operações Covid, essas operações de final de semana. Aí as pessoas têm jogado muito, que é a operação Covid, atrapalhar o trabalho das pessoas, a diversão das pessoas. Mas beber e sair pra dirigir não é diversão. Deixa eu te contar, Wagner, o que eu escutei, pra completar e você vai terminar o seu comentário. Eu tava num lugar... Amigo, se você estiver me assistindo, beijo no seu coração, mas foi interessante o que você me falou, mas a minha observação não é tão positiva assim em relação ao que você disse. O cara falou assim, ó, Silvia, não tá tendo táxi na cidade, não tá tendo Uber, não tá tendo carro por aplicativo. A gente, agora a gente tem que pegar o carro aí e sai pra beber e acaba tendo que dirigir. Você acredita nisso? As desculpas são muitas, né, Silvia? Nosso presidente comandante Velo Paranhes aí tem realizado, através do comandante operacional, várias operações. Pra você ter ideia, Silvia, o que a gente tem mais encontrado aí nessas operações Covid é o de sempre do ano passado que a gente conversou. Adolescentes aí, menores usando bebidas alcoólicas, drogas, pessoas dirigindo embriagadas. Documentação falsa tá chovendo, Silvia. Os menores querem entrar nessas boatas, nos locais, fazendo documento falso que ele compra aí em qualquer... Não vou citar aqui, mas redes sociais oferecem isso continuamente e todos os dias. E essa bagunça toda que, independente do Covid estar aqui ou ele ter desaparecido, continuaremos fazendo nosso serviço, porque estão misturando as coisas. Não tem nada a ver. Pode soltar o nome das redes sociais, porque o Marcos Zuckerberg, ele não escuta ao vivo na televisão, ele escuta só o celular. Se o seu celular não estiver perto, ele não vai escutar, não. Felizmente, Silvia, o Facebook virou um ântimo de marginalidade. Então, tudo que as pessoas ali se escondendo atrás das redes sociais, ela se oferece de tudo. Então, documentos falsos também tá à disposição, né? As pessoas, às vezes, que estão trabalhando nas portarias desses estabelecimentos, não tem a qualificação necessária. E não estamos cobrando isso aqui para verificar esses documentos, mas nós temos. Quando é checado, nós constatamos, informamos o Conselho Tutelar. E outro detalhe, Silvia, muitos pais, quando você chega com o menor pra entregar em casa, acorda eles pra entregar o menor, ao invés de ficar agradecido, ainda fica bravo ainda. Não sabia onde tava, né? O que tava fazendo. Você pega cometendo crimes leves, chega ali e ainda fica nervoso por ser incomodado, sendo que o filho é dele, não é nosso. Olha! Ô, 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 Luquinha, salva de palmas pro Wagner. Sabe as palavras aqui, se tiver, você pode colocar na tela. Wagner, parabéns. É uma excelente observação. Mas é o que eu falo. O que que acontece? Infelizmente, os pais confundem escolarização, que quem fornece o conhecimento de livros, né? Ali de sabedoria e tudo. É, mas a questão da educação moral, meu amor, é casa, é berço. Se tu não der, a rua vai dar. Obrigada, Wagner, pela sua participação, meu querido. Exposição, Silvia. Deus abençoe demais o pessoal da Romu.